Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Nunes, representante da Fazenda Tropeiro Velho, juntamente com a equipe aos comandos de Vando Modesto. Queremos agradecer pela grandiosa oportunidade de poder participar do leilão Casar e Rabecine. Trabalhamos com o sistema Zero Touro, onde todos os bezerros são oriundos de inseminação. Focamos em três pilares, manejo, precocidade e temperamento, que são a base para o desenvolvimento do bezerro. É um gado que tem um temperamento muito baixo e tendo um temperamento baixo, com certeza a conversão dele vai ser mais alta. Ofertaremos para investimento 225 bezerros, divididos em três lotes de 75 animais. Acompanhe Leilão Casar e Rabecine, dia 16 de maio, Ricardo Nicolau Leilóis. Esperamos vocês, dia 16 de maio, no Leilão Casar e Rabecine. Certeza de grandes negócios! Música Acompanhe Leilão Casar e Rabecine. Legenda por Sônia Ruberti